É isso ai pessoal, saindo aqui do ferro velho, achei o que eu queria graças a Deus Até que não tá caro não, 3 reais o quilo, ele faz pra mim a 2,50 De repente é pexístico, ele faz a 2,50, a barra deve ter um metro De repente um metro também não tem nem um quilo, tem que ver É difícil sair aqui, beira de estrada, pra sair é difícil Sair da beira de estrada é difícil, será que vai agora? Agora vai né Porra, se soubesse que o carro ia vir devagar O carro veio devagarinho e me ferrou É isso ai pessoal Voltando pra casa agora Ainda bem que eu vim de moto ai, o pedaço aqui sempre fica assim Até que hoje tá bom, não tá ruim não, tem dia que isso aqui sempre fica parado Não gravei videozinho de noite ainda porque tá brabo o negócio, só tô roubando muita moto então tô evitando sair de noite de moto Saindo durante o dia Vai, de noite eu pego o carro, vou A não ser que, né Esteja muito trânsito Ao extremo mesmo Mesmo que eu esteja atrasado ai sim a gente vai de moto Ou que eu vá cedo de moto e acaba ficando até de noite Aí sim Mas fora isso tenta evitar o máximo Pra vocês que estão começando a andar de moto agora Sempre usar luva Capacete O cara para todo errado ai, nego não anda E viu E viu O vidro do corcinha rosa Proibido hein Os homens embaçam Os homens embaçam Bora gente Eita Pra onde tu vai parceiro Se fica ruim né Quer me derrubar porra Merda ai Barbeiro pra caralho Porra Essa porra anda pra caralho Eu tenho um desse né Mas porra Vamos respeitar né Isso não é foda Não é foda porra Barbeirice na minha frente Coorsais Vamos lá O que tu vai ficar? Vamos ver Veja Graças Proibido Os carros da Renault chegando É É isso que tá Os caras param os carros aqui Aí desce Os carros Dá uma volta ali debaixo do viaduto E para o carro ali Por que que já não dá a volta? A carreta passa debaixo do viaduto E para lá, né? O risco tá tomando Esse meio tempo porrar com o carro Mas também se porrar eles consertam e vendem assim mesmo Que é brabo, né? Radazinho básico Né? Ai, ai Conta o radar que tem Tá gravando? Tá gravando Ai, ai, ai Vamos que vamos Tá gravando Eita Os caras mudam de pista Não olha não Não quer nem saber É Então é isso ai pessoal, como eu estava dizendo, sempre usando luvinha, entendeu? Se for pegar a estrada, pode estar o calor que for, compra um casaco maneiro, um casaco com proteção, eu uso um Tex Falco, prova d'água, resistente a água, né? Impermeável, e sempre de calça, calça jeans, dependendo da moto, se for motão, for pegar a estrada, compra um macacão, compra um macacão, não anda de bermuda, não, de bermuda, camiseta, pô, se você tomar um tombo, não só na estrada, como na cidade também, tomar um tombo você vai se machucar, se tiver sem luva você pode perder um dedo, entendeu? Vai ralar os dedos todos, a mão, por mais que você fale, ah, eu ando muito de moto, nunca vou cair, não é assim, não é assim, você não escolhe a hora que você vai cair, não quer dizer que você anda muito, você vê que, pô, os cara aí que anda, porra, desde pequeno, às vezes tá numa curva de bobeira, o pneu da frente sai, a moto vai pro chão, vai pro chão, não tem essa, não tem essa, se tiver que ir pro chão, você vai de qualquer jeito, sozinho, ou alguém te botando no chão, é, sábado tem evento, lá no clube português, aniversário de 50 anos, da, se eu não me engano, Cláudia Perfumaria, uma loja lá no rinc, vende produto de beleza, até vende perfume também, não sei, 50 anos, fechou o sinal, fechou o sinal, fechou o sinal, e as pessoas me olham, porque eu estou com uma câmera na cabeça, e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém conhece, um motoqueiro com câmera na cabeça, como se eu fosse o único motoqueiro da face da terra, com uma câmera na cabeça, vai meu filho, já foi, ó, chegando, casa, não sei que horas são, porque o relógio do painel da minha moto tá errado, e eu não tô conseguindo acertar esse relógio, esse bendito relógio, a primeira vez eu consegui, tranquilo, aí agora eu não tô conseguindo, não sei se pifou, o que que houve, vai ficar assim mesmo, também não vim de relógio, o celular tá no bolso, então, aí, como eu tava dizendo, 50 anos da Cláudia, a loja não é uma pessoa chamada Cláudia, é a loja, 50 anos da loja, né, a gente vai fazer um parada maneiro lá, quatro TVs, 42, treliça, Globo Espelhado, Movie Head, DJ, Laser Show, aí complica, né, porra, aí complica, porra, pegou a rua toda, merda, aí é foda, já tá uma buraqueira do caralho, pra tu frear nessa buraqueira é uma merda, cheio de terra, aí veio a merda de um ônibus, pirata, na contravão, e não quer saber se você tá de moto, se tá de carro, é espaço pra ele passar, né, é brabo, desculpa o palavrão, mas porra, é foda, é foda. É, se não vai, se for, vai, se não for, não vou marcar bobeira nesse sinal aqui não, que, não vou perder moto, não. Tá lá, porra. Ah, blitz! Ah, blitz! Ah, blitz! Ah, blitz! Ah, blitz! Obrigado.